Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Raiza Félix e nesse canal eu faço exemplos de perfumes, de livros, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, não esquece de curtir e compartilhar. Hoje eu trouxe mais um perfume maravilhoso para vocês, é o Goudeia da Bulgari. A inspiração dele são as joias da Bulgari. A Bulgari, para quem não conhece, é uma marca de joias e eles trazem essa inspiração do mundo do ouro, da joalheria, para os perfumes. Como vocês podem notar aqui nesse detalhe, é parecido com uma cobra dourada, que a Bulgari também tem em forma de joia para vender. É um dos símbolos da marca. E esse perfume, como o nome já diz, Goudeia, é para uma deusa de ouro, uma deusa dourada. É um perfume bem sensual, ele é um floral oriental, que pode ser usado em todas as estações do ano. Ele é bem encorpado, ele tem jasmin, amba, flor de laranjeira, almíscar, framboesa. Ele é bem sensual, não no sentido de ser sexy, mas no sentido de ativar os sentidos. Ele é um pouquinho atalcado, mas não é aqueles perfumes atalcados com cheiro de talco de bebê. Ele é doce, mas é uma doçura mais floral, não é um perfume gourmand. É uma coisa mais suave. Eu acho ele bem inofensivo, eu acho que a maioria das pessoas vai gostar dele. A não ser assim, que a pessoa deteste flores brancas ou que a pessoa não suporte de modo nenhum nenhuma doçura no perfume, aí é melhor passar longe. Mas caso contrário, eu acho que a grande maioria das pessoas vai gostar desse perfume. É um perfume marcante, é um perfume para uma mulher madura, não é um perfume para adolescente. Acho que acima dos 20 anos já pode usar, embora quando eu pense nele, eu pense mais numa mulher de 30 anos para cima, uma mulher madura, no melhor sentido da palavra. Ele tem hidratante corporal também, sabonete líquido. Nunca experimentei nenhum dos dois, vocês comentem aqui abaixo se são bons. Em relação a similares, ele me lembra o Lady Million, só que o Lady Million é mais jovial e mais cheguei, mais extrovertido. O Goudea, ele é mais calmo, mas são parecidos no estilo e até no cheirinho. Quando você borrifa o Goudea pela primeira vez, você sente bem forte a framboesa. Depois você está sentindo as flores, ele tem uma cremosidade, ele é um floral quente por conta do âmbar. Acho que ele pode ser usado no trabalho. Se você tem um trabalho mais elegante, por assim dizer, pode ser usado para eventos mais chiques, casamento, até se você for a noiva. Para a escola, eu acho que não cai muito bem, porque, como eu disse, não é um perfume para adolescente. E eu acho que também não é um perfume assim para encontros românticos, porque ele não é sexy, ele é sensual. Mas é um perfume que eu recomendo muito. É importante avisar para vocês que aqui na África ele já deixou de ser produzido, então provavelmente ele também vai ficar escasso aí no Brasil depois de um tempo. Então, se você for curiosa, ou se você gosta desse perfume, é melhor comprar agora, antes que depois ele fique caríssimo e difícil de achar. O que mais dizer? Eu gosto muito desse frasco, acho muito bonito, muito elegante, assim como o perfume. É um perfume que as pessoas vão lembrar. Como eu disse, é um perfume marcante. Ele projeta bem, embora não seja aquela projeção que enche o quarto. Ele dura bem também. Mas também não é aquela coisa assim que você consegue sentir depois de três dias. Assim, ele está na média. Eu acho que vale a pena investir. Se você conhece algum similar, algum contratipo, comenta aqui abaixo. Comenta quais notas mais se destacam na pele de vocês. Eu quero saber como vocês ficaram curiosas para testar esse perfume. Certo. Recapitulando. Perfume muito feminino, sensual, para uma mulher madura, segura de si, que gosta de flores, principalmente flores brancas, que gosta de ambas e de perfumes florais frutais um pouco mais elegantes e um pouco mais maduros. Esse seria a irmã mais velha do Lady Million. Certo. Por esse vídeo é só. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar desse perfume. Não esqueça de comentar aqui abaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. Não se esquece também de curtir e compartilhar. E já que você está aqui, você pode assistir meus outros vídeos também sobre perfume, ou sobre astrologia, ou sobre livros. Certo. Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.